MC Murilo, THG, esse amor não correspondido não dá mais, não dá mais Hoje eu acordei e só pensava em você Deitada na minha cama assistindo uma TV Eu sei que é complicado esse meu amor por você Mas ele está guardado e só você pode saber As coisas são difíceis, mas eu vou ter que entender Que meu amor não é correspondido por você Não sei o que é mais difícil parar de tentar te esquecer Mas nessa noite eu vou ter que escolher Deixei o grande amor da minha vida pra viver Eu sei que vai doer, eu sei que vai doer Isso é complicado pra mim, imagina pra você Eu sei que vai doer, eu sei que vai Acordo todo dia, na madrugada fria É só você em que sei pensar E é tão difícil esse amor não correspondido Mas eu tenho fé que um dia isso vai mudar Amar é bom, amar é bom demais Você é meu refúgio, deixa a minha mente na paz Amar é bom, amar é bom demais Você é meu refúgio, deixa a minha mente na paz Hoje eu acordei e só pensava em você Deitada na minha cama assistindo uma TV Eu sei que é complicado esse meu amor por você Mas ele está guardado e só você pode saber As coisas são difíceis, mas eu vou ter que entender Que meu amor não é correspondido por você Não sei o que é mais difícil parar de tentar te esquecer Mas nessa noite eu vou ter que escolher Deixei o grande amor da minha vida Eu sei que vai doer, eu sei que vai doer Isso é complicado pra mim, imagina pra você Eu sei que vai doer, eu sei que vai Acordo todo dia, na madrugada fria É só você em que sei pensar E é tão difícil esse amor não correspondido Mas eu tenho fé que um dia isso vai mudar Amar é bom, amar é bom demais Você é meu refúgio, deixa a minha mente na paz Amar é bom, amar é bom demais Você é meu refúgio, deixa a minha mente na paz Ohhhh, amor, 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 amor e amor, 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 Amém.